Ai Miguel, a gente foi fazer uma viagem tão longa que eu tô cansado hoje. Olha lá Pedro, o que é aquilo? É a minha casa, peraí, peraí, deixa eu ver. Eu lembro dessas coisas que vocês fizeram. Eu também, vamos, vamos, vamos. Eu lembro dessa casa de diamante que eu fiz. E morri, meu Deus. Opa, eu renasci na nossa casa. Ô Pedro, eu espere. Meu, peraí. Pône criativo. Eu preciso que você põe no criativo pra eu subir aí em cima. Não, mas olha isso. Não, 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 mas tá tudo rachado. Eu não tinha feito isso. Veja na piscina. Peraí, peraí, eu vou ver na piscina. Não, não. Ah, a piscina ajuda. Deixa eu ver. A rachada. Não, não é que é verdade. Olha dentro. Eu vou subir. Que rachão que fez. Vou subir pela água. Meu, eu vou aproveitar que eu tenho uma parte no inventário. Que eu coloquei no modo. Aqui, aqui, aqui. Eu tô não, chega a nossa casa. Ok. Até o nosso sofazinho quebrou. Até o nosso sofazinho. Olha, quebrou mesmo. Meu Deus. Quebrou. Será que eu tô fazendo na torre? Quebrou. Quebrou. Quebrou a nossa TV. Quebrou. 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 Olha isso. Que choque. Meu, quebrou. Vamos ver o nosso quarto. Eu já, eu tinha renascido. Eu tô preso na teia de aranha. Olha, eu também. Porcaia. Eu lembro que eu tinha guardado algum bolo aqui dentro desses baús. Olha, um baú. Um baú dentro de um baú. É um baú com armadilha. E olha só. Essa é a minha maleta. Quando a gente foi pra viagem. Lembra? Peraí, vamos soltar fogos. Eu acho que eu tenho fogos no inventário aqui. Me dá. Eu preciso de uma máquina de fogos. Pedro, me dá os fogos. Peraí. Viva, viva, viva. Aí, aí. Meu, mãe, mãe. Miguel. Pedro, me dá os fogos. Mas eu não acredito que ele tá aqui de novo. Pedro, me dá os fogos. Tá bom, tá bom. Tô, 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 tô. Ah, já tá ficando de dia. Já tá ficando de dia. Eu vou também dar uma explorada. Pra eu não cair e me machucar, eu vou... Vou pegar aqui, ó. Pedro, você tem uma máquina? Eu tenho uma máquina de soltar fogos. Põe no criativo, Pedro. Tá lá na praia. E olha o nosso antigo jogo da roleta. Ô, Pedro. Põe no criativo. Não vou põe, porque eu tenho que ver mais coisas no nosso antigo mundo. Olha o bambu como cresceu. Nossa, os bambus. Bambu já vai crescer. Crescer tanto. Tanto. Que igual pé de feijão. É. Vamos pé de feijão. Eu acho que vai nascer o colar. Eu acho que vai nascer... Eu tinha lembrado que eu tinha feito uma batalha de construção, mas eu não tinha gravado. A gente tinha gravado sem pedra. Não, a gente não tinha gravado, eu não. A gente não tinha gravado. A gente tinha feito uma batalha de construção e eu vou ir até onde eu fiz essa batalha de construção. Eu também. Que é bem longe. Bem longe. Meu marido, a gente fez uma longa caminhada. Olha lá, achei a minha construção. Pra pegar até esse lugar. Ô, Pedro, a diamante é minha. Não sei. O de diamante é sua. Eu já achei a minha casa de diamante. Essa é a minha diamante. O que você fez na batalha de construção. Uhum. Até a porta é azul. Eu não decorei ela ainda. Essa porta aqui... Eu preciso de um bloco. Uhum. Só qual bloco? Baú de armadilha. Ei, olha só o armadilha do Joaquim. Hã? Eu tinha achado o armadilha do Joaquim. Onde está o armadilha do Joaquim? Onde está o armadilha do Joaquim? Ô, Pedro. É o preso na nossa casa. Uhum. Vai lá. Olha lá o armadilha do Joaquim. Onde? Eu vou subir nesse negócio de pantalha. Onde é o armadilha do Joaquim? Eu vou subir aqui e ver. Ó, tá vendo? O que é que é a minha construção? Ó, o armadilha do seu Joaquim tá ali. Ah, tá. Onde eu também fiz experiência com galinha. Vou ir até... Eu preciso subir na nossa casa. Uhum. Uhum. Você é uma louquice. Uhum. Fede, eu tô com fome. Eu não tenho nada pra comer. Eu tô com fome. Uhum. Fogueira, queima. Uhum. A gente. Fogueira, queima. Põe no criativo. Ô Miguel, por que você não colocou um baú em cima disso? Hã? Por que você não pega um baú em cima disso? Fede, quem me matou? Um fogo. Um fogo já... Um fogo já te vir e te mata, sabia? Não. Você fica perto dos fogos? Só que eu tô perto. Tá sim, porque os fogos tão batendo no teto da parede. Viu? Ah. Tem que ficar longe. Por isso que no criativo não dava dano. Uhum. Uhum. Eu vou ir na prisão do Enzo. Você lembra dessa prisão? Eu lembro. E eu também fiquei preso. Quando eu achei um ovo de páscoa do Authentic Games. Como você foi preso mesmo? Por que você foi preso? É que assim, eu tava andando lá, e eu laquei essa prisão, e alguém tinha deixado a porta aberta, daí ele fez, fechou, pelo que eu me lembro. E olha só a casa da Batalha de Construção. Então, eu vou entrar dentro dela. Essa é sua casa? Da Batalha de Construção. Desce de quando você tem casa? Não, é da Batalha de Construção, né? Eu guardei algum lugar aqui que tem. Pedro. Aqui, aqui, aqui. Já fica aqui, não. Oh. O quê? Agora que eu percebi uma coisa. O quê? Oh, Miguel. A minha casa é pertinho da nossa mansão. Minha casa é diamante. Aham. É bem pertinho da nossa casa. Pedro, eu vou ir no armazém do Joaquim. Ok. Então, como eu chego até lá? Ah, mas gente, eu vou achar o armazém do seu Joaquim. Seu Joaquim. É um pouco longe. Muito longe. Eu vou seguir a trilha que eu fiz, que aí não vai ter problema. Eu já tô vendo o armazém do Joaquim. Ah, é verdade. Porque eu tô seguindo a trilha que eu fiz. É, o armazém do Joaquim. Ah, eu já tô vendo lá o armazém do Joaquim. De tijolos. Eu que fiz o armazém do Joaquim. Eu vou ir cavando pra baixo. Por quê? Aham. Eu ia mais rápido. Porque daí, eu vou cavando pra baixo. Ai, meu Deus. Caiu no lado que eu estava. Ok, ok, ok. Ei, você tava achando a minha experiência com galinhas? Olha só o seu Joaquim lá. O que tá o seu Joaquim? Eu sou o Sam? Não, não é você o seu Joaquim. O seu Joaquim tá lá na casa. Oi, seu Joaquim. Oi, seu Joaquim. O que você tem aí pra vender? Ó, eu tenho batalha frita. Pode pegar o que quiser. Entra, entra. Entra, já. Não tem esse baú. Não tem nada. Uma escada de baú nunca vi. Deixa eu ver o que tem aqui. Ó, tem uma calça. É, mas eu ainda não coloquei coisas no amazém do seu Joaquim. Quase nada mesmo. Pode vir aqui na nossa antiga casa pra comprar coisas no amazém do seu Joaquim. É, ou a gente pode pegar pra ele, né, Sam Joaquim. É, mas olha só. Olha! Eu vou dar duas esmeraldas e é igual uma espada. Ó, você pode... É assim. Uma espada encantada custa duas esmeraldas. Ó, tá bom. Eu vou achar a esmeralda. Ó, mas ainda você tem que comprar um carvão por uma esmeralda e um machado de fraco por três esmeraldas. Ô, Pedro, você me ajuda com isso? Eu não sei que eu tenho esmeralda. Você pode pegar aqui no modo criativo. Ô, Pedro. Pega aí no modo criativo. Tá bom. Eu não vou pegar. Porque eu vou conseguir fazer a minha experiência com galinhas. Ok. Headstone conectada. Headstone. Pronto. Vai. Sam Joaquim, eu já tô aqui. Que vai distribuir vida a todas as galinhas do mundo! Ô, Pedro. Deixa agora no sobrevivência que agora eu vou dar pro Sam Joaquim, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Pegar, pegar, pegar. Sobrevivência, Pedro. O que? Você não sabe o que é sobrevivência? Cristo. É assim, essa a gente não vai conectar com a bela e o Joaquim. Pedro, Pedro. Põe sobrevivência. Tá bom, tá bom. Ó, você pode comprar tudo do Amarim do seu Joaquim. É. Oi, seu Joaquim. Eu tenho um pack. Tá. Olha lá. Seu Joaquim? Quero. Seu Joaquim? Quero. Quero. Agora eu tenho que comprar aqui. Tem que acabar. Acabou. Acabou. Agora que eu compro. Acabou. Ah, eu preciso de ferro. Eu não vou comprar. Mas esse é o meu vídeo. Eu vou para você ter gostado desse vídeo. Que você gostou, não esqueça de dar like, se inscrever no canal e ativar o seu junto. E eu vou...